Olá estudante, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Primeiro vídeo de 2021 com a minha versão da resolução aí da prova do Enem, que foi aplicada em 2020, que foi aplicada agora em janeiro de 2021. Já tem várias resoluções aí pela internet, eu tava com algumas ideias de gabarito pra algumas das questões, e aí eu acabei mudando um pouquinho de opinião, mas vou comentar isso nas questões em que ocorreu essa minha dúvida, vamos colocar assim, ou a minha opinião diferente de alguns colegas que já fizeram a correção por aí, tá? E aí, depois da vinheta, a gente vai começar a corrigir. É isso aí, se você não lembra do meu nome, sou o professor Ricardo Marconato, e trabalho aqui com vocês esse canal onde eu resolvo exercícios de química. Já te convido a deixar o seu joinha e a se inscrever aí se você quiser, para que você receba aí as notificações, né? Também se você quiser ativar o sininho, que vai ajudar aí o YouTube te lembrar quando eu colocar vídeos novos aqui do canal. Beleza? E hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente do que vocês, quem assiste o canal, né? Tá acostumado aí. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tô aqui com essa tela, e eu não vou, minhas mãos, né? Não vão aparecer aí. O que vai aparecer vai ser um pincelzinho, né? Aquele pincelzinho ali que vai aparecer. Então, vamos ver aqui se vai ficar legal, se eu vou me adaptar a esse formato, né? Colocando aí a mesa digitalizadora. Vamos ver. Então, começando aqui pelo começo, eu selecionei questões que eu entendi ser mais relacionadas com a química, embora algumas ali, tá na interface com a biologia, uma das questões, talvez ali, pudesse ter uma abordagem da física, né? Que envolve um pouquinho da parte de gases ali, né? Pressão, temperatura. Então, selecionei aqui algumas questões, e a gente vai resolver elas aqui do ponto de vista da química, do meu ponto de vista, tá? Então, vamos começar aqui com essa questão 92, que ela diz o seguinte, ó. A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. E aí eu vou pegar aqui nessa parte do biodegradável. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui, que eu não sei por qual motivo o fluxo de tinta dessa canetinha aqui está ficando errado toda vez. Então, biodegradáveis. Polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Então, por que que a gente faz essa substituição, né? Esses polímeros, então, biodegradáveis, têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais. Por quê? Qual é a vantagem de ser biodegradável? Então, aí essa é a chave da questão para a gente responder. Então, não tem a ver com a toxicidade deles, porque para o uso nenhum deles deveria ser tão tóxico, embora isso nem sempre seja verdade, né? Então, a parte de toxicidade não tem relação. A parte de reciclagem também não. Será que eles não causam poluição ambiental quando descartados? Causam também. Podem causar danos ambientais. O grande X está aqui. Eles são degradados em um tempo menor. Essa é a vantagem de um polímero biodegradável em comparação com o polímero convencional. E para que esse polímero biodegradável possa fazer sucesso, possa ir substituindo os convencionais, ele precisa apresentar propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais. Mas essa não é uma vantagem ambiental ou socioambiental. A vantagem socioambiental é que os biodegradáveis são degradados em tempo menor. Os que não são biodegradáveis demoram mais tempo aí e poluem o ambiente por mais tempo. Os biodegradáveis poluem o ambiente se descartados de uma maneira incorreta, mas eles vão fazer isso por menos tempo em comparação com os convencionais. Beleza? Então essa era a questão 92 aí. Letra D é a resposta correta aí, de acordo com a minha visão. E temos aí, então, provavelmente no dia 27, que eu acho que 27 de janeiro de 2021, que vai ser liberado, deve aparecer aí 92 da prova azul com a letra D. Beleza? Bom, vamos lá. A questão 94 aí aparecendo pra gente. Diz o seguinte. O microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. O catálogo dos óleos essenciais apresenta, para a escolha da essência, estas estruturas químicas. Tem aí as cinco estruturas, né? Qual substância o empresário deverá utilizar? Um, dois, três, quatro ou cinco, né? Essa é uma da, praticamente, vamos chamar assim, quase que a única questão de química orgânica, né? Se a gente não considerar ali os polímeros, o modipolímero que tem e alguma sobre petróleo, né? A parte de estrutura orgânica, essencialmente, essa é a única questão aí, né? E o X aqui, pra responder, a chave pra responder, está nesse ponto aqui, ó. Então, cadeia poliinsaturada, deixa eu aumentar o fluxo aqui, que eu não sei por que ele cai. Cadeia poliinsaturada, deixa eu voltar aqui, agora vai. Cadeia poliinsaturada, é um primeiro passo, e hidroxila em carbono terminal. Embora, se você soubesse apenas identificar a hidroxila em carbono terminal, você já ia matar a questão só com essa informação. Mas vamos usar as duas aqui, né? Então, poliinsaturada tem mais de uma insaturação. Então, aqui, ó, na primeira eu tenho duas insaturações. Nessa segunda já não é poliinsaturada, não poderia ser. Na terceira, não tem. A quarta, ela é aromática, né? Mas tem mais de uma dupla ligação ali, se a gente pensar, mas é uma ressonância, uma situação um pouco diferente, né? E aqui, tá fraquinho aqui, deixa eu só reforçar aqui. Nesse ponto, tem uma dupla ligação ali, tá? Então, eu tenho, basicamente, a 1 e a 5, como poliinsaturada, sendo a 4 aromática. E aí, entra, então, a hidroxila em carbono terminal. O que é uma hidroxila? A hidroxila é um OH, tá? Então, essa aqui é a hidroxila, carbono terminal é um carbono da ponta, e esse carbono é um carbono de ponta, tá? Então, a resposta correta é a que aponta o número 1, né? A letra A. Essa estrutura aqui, ela não é uma hidroxila, é uma carbonila de um aldeído. Então, ali é C dupla O e o hidrogênio aqui, ligado. Então, é essa estrutura que eu tenho aqui, tá? Não é uma hidroxila. Essa hidroxila aqui, ela tá ligada a um anel aromático, esse carbono não é um carbono terminal, e essa hidroxila aqui também tá ligada a um carbono de um ciclo, não é um carbono terminal. Além de não ter a poliinsaturação aí, né? Então, é questão bem tranquila essa de orgânica, tá? Na letra A aqui, a substância 1 é que atende, e você poderia matar a questão só olhando pra essa parte aqui da hidroxila em carbono terminal. Beleza? Questãozinha tranquilíssima de orgânica. Vamos pra próxima. Muito bem, então, exercício 96, questão 96, né? Da prova azul do Enem 2020, barra 21. Diz aí, a sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. No estudo cinético da reação de hidrólise e da sacarose, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade. Então, aqui a gente tem a ideia de tempo de meia-vida, né? Qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. As massas molares dos elementos são dadas aqui pra gente, e a pergunta é qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho, primeiro, né? Achar a concentração inicial e depois aplicar aí esses 400 minutos. O que vai impactar esses 400 minutos em relação à concentração, né? Pra isso, foi dada aqui as informações, né? Vou pegar o vermelhinho aqui. A cada 100 minutos, a concentração é reduzida à metade. Então, é essa informação aqui. Eu vou pegar, então, quando eu tenho 400 minutos, quer dizer que eu vou pegar, né? Pegar a minha concentração inicial, dividir por 2, passaram 100 minutos. Divido por mais 2, passaram 100 minutos, até somar aí 400 minutos. Se a gente pensar em tempo de meia-vida, são 4 tempos de meia-vida, né? Porque cada 100 minutos é reduzido pela metade. 400 minutos são 4 tempos de meia-vida. Mas, primeiro, vamos calcular aqui a concentração da sacarose, tá? Então, como a resposta está em mol por litro, a gente precisa da concentração em mol por litro, tá? Então, como que eu posso calcular a concentração em mol por litro? Eu tenho que ter o número de mols e o volume em litros. Ou, você pode calcular a partir desta relação aqui, ó, que é bastante importante. Então, a concentração em mol por litro, ela é igual à massa do soluto em gramas, dividido pela massa molar desse soluto, que é em gramas por mol, vezes o volume que tem que estar em litros. Então, esta formulazinha aí ajuda a gente a calcular direto, né? Então, vamos lá, vamos calcular esta concentração inicial aqui, vou colocar concentração I, né? Concentração inicial. Ela vai ser a massa de sacarose, que foi dada aqui pra gente, ó, tá? 171 gramas. Então, vai ser 171 aqui em cima. Dividido. Qual é a massa molar da sacarose? Então, foi dada aqui, ó, C22, C12, H22, O11. Então, vamos fazer aqui no cantinho, deixa eu baixar aqui, ó. Vamos achar a massa molar aqui, ó. Massa molar da sacarose. Eu tenho o carbono valendo 12, e eu tenho 12 carbonos. Então, 12 vezes 12, né? Então, aqui tá a massa em relação ao carbono. Quantos hidrogênios tem? Tem 22 hidrogênios, né? Tá bem aqui em cima. Então, cada hidrogênio vale 1 vezes 22, que é a quantidade de hidrogênios. E somo com a quantidade de oxigênios que eu tenho. São 11 oxigênios, mas cada um vale 16. Então, eu tenho 16, que é o valor do oxigênio, vezes 11 oxigênios. Então, se você fizer toda essa conta aí, tá? Você vai chegar no valor, tá? Chegaria lá, né? Pra dizer aqui, 12 vezes 12, 144, mais 22, aqui vai dar 176, né? Aqui no 11 vezes 16. Somando tudo isso, você vai chegar em 342 gramas por mol. Tá? 342 gramas por mol. Então, vamos lá. A massa molar da sacarose, 342 gramas por mol. Então, onde tem massa molar, eu coloco aqui 342. Vezes o volume em litros. O volume é de 500 ml. Tá aqui 500 ml. Em litro, 0,5. Né? Então, 0,5. Beleza. Aqui o que a gente tem, ó, né? Vou fazer aqui na sequência, ó. Então, vou deixar aquele 171 ali. Não é 171, não é caô. Só vou permanecer com ele ali, ó. Porque é o seguinte. 342... Esse exercício tá camarada, né? Deu bem redondinho pra gente aí, né? Porque 342 é o dobro de 171. E quando eu pego 342 e multiplico por 0,5, né? É uma coisa de eu estar dividindo por 2. Então, 342 vezes 0,5 vai dar exatamente 171, tá? Então, eu vou ficar com 171 dividido por 171. Isso aqui vai me dar 1 mol por litro, tá? Então, a concentração inicial da minha sacarose, quando eu pego 171 gramas dela e faço uma solução de 500 ml, é de 1 mol por litro. Então, partiu, né? Da concentração inicial. Então, lá no meu tempo, agora aqui, vamos fazer o raciocínio aqui, ó. No meu tempo zero, onde eu... Observa aqui que no exercício, né? Qualquer que for o momento escolhido como tempo inicial. Então, não interessa qual momento. Mas no tempo zero, e a gente vai pegar o tempo inicial aqui, porque é onde a gente tem a referência. Então, por isso que a gente vai utilizar essa informação, né? Depois de 400 minutos, do início de reação da hidrólise. Então, no início tinha a concentração de 1 mol por litro. Então, no tempo zero, a minha concentração, essa aqui vai ser a linha da concentração, tá? Então, a concentração aqui era 1. Vou colocar aqui, 1,0. Essa concentração é 1 mol por litro. Então, no tempo zero, era 1,0. Depois que passou 100 minutos, eu vou chamar de T1, tá? Então, passou 100 minutos. Daqui pra cá, ó. Eu tenho 100 minutos, tá? Vou fazer o símbolo do minuto ali. 100 minutos. Depois, então, de 100 minutos, o que acontece com a minha concentração? Cai pela metade. Então, de 1 divido por 2, isso aqui vai dar meio. Então, depois de 100 minutos, eu vou ter meio de concentração. O meu tempo 2, que é quando se passou mais 100 minutos, eu vou ter metade da minha concentração, porque essa concentração agora vai ser dividida por 2. Então, eu vou ter aqui 0,25, né? Então, até agora tá tranquilo fazer esses cálculos aí, né? Passado, então, mais 100 minutos, eu vou ter o meu tempo 3, tá? Que é depois de passar outros 100 minutos. Então, passou 100 minutos. Então, o que vai acontecer com a concentração? A concentração vai cair pela metade. Qual concentração? Essa aqui, a do tempo anterior. Então, isso aqui vai dar 0,125, né? Então, beleza. A gente tem aí até o tempo 3. Até agora foram quantos minutos? 300. Foram 3 tempos de meia-vida. Pra fechar aqui, então, a gente vai ter o quê no tempo 4? Depois de outros 100 minutos. Então, aqui a gente fecha, ó. Então, nesse tempo 4 aqui, integraliza os 400 minutos, tá? Então, a gente tem agora 400 minutos passados, e eu tenho que fazer esta divisão aqui agora por 2. Se eu fizer isso aqui por 2, vai dar o seguinte, vai dar 0,0625, tá? 0,625. Essa, então, é a minha concentração no final. 0,625 mol por litro, tá? Isso aqui, rearranjando, pra ficar de acordo com a minha resposta, em potência de 10, eu vou ter que passar essa vírgula pra esse ponto aqui. Então, vai ficar 6,25 vezes 10. Andei com a vírgula pra direita, eu subtraio aqui do expoente da base 10. Então, andei duas casas, vezes 10 a menos 2 mol por litro, tá? E com isso, a gente responde aqui a letra B, tá? Dessa prova. Tudo bem? Questão 96, prova azul, letra B, vai ser aí o gabarito correto, tá? Aqui, então, era uma forma de fazer. Se você conhece tempo de meia-vida, você poderia raciocinar também o seguinte, ó. O tempo de... após o tempo 1, né, eu tenho aqui, ó, né, esse tempo 1, vamos fazer aqui, não colocar num verdinho aqui, ó. Você poderia aqui, ó, no tempo 0, beleza, não acontece nada, a concentração vai ser igual. No tempo 1, essa minha concentração seria dividido por 2. No tempo 2, essa minha concentração seria dividido por 4, porque é o 2 dividido por 2. No tempo 3, era a minha concentração inicial dividido por 8. E no tempo 4, bastaria eu fazer a minha concentração inicial, né, tô colocando 0 ali de inicial, dividido por 16. Então, você chega nesse mesmo resultado aqui, ó, se você tivesse feito esse raciocínio. Então, ó, no tempo, passado um tempo de minha vida, divido por 2, depois divido por mais 2, vai dar dividido por 4, depois por 8, depois por 16. Então, você pegaria o 1 e dividiria por 16. Se você fizer essa conta aqui, ó, né, se você pegar 1 e dividir por 16, você vai chegar nesse resultado aqui exatamente igual a 6,25 vezes 10⁻². Seria uma forma também de fazer se você tivesse esse conhecimento aqui de como se comporta, né, a quantidade inicial em relação ao tempo de meia-vida que eu fiz aqui em verde, tá? Seria uma opção também de resposta. Tranquilo? Então, questão 96 aí. Ficamos por aqui, fechamos essa questão letra B. Vamos para a próxima, agora que eu nem sei qual é, que eu não decorei quais são, mas eu acho que tá aqui embaixo, exatamente, tá aqui embaixo. Questão 97. Vamos lá, então. Questão 97, essa aqui é uma das que eu citei na introdução, que eu tava tendendo aí a responder uma questão, uma letra, né, e depois, refletindo aí, eu acho que eu tava indo pelo caminho errado e acabei me rendendo aí a maioria que tem comentado essa questão, tá? Embora eu ainda tô lá no fundo com uma coisinha assim, por que não, né? Mas vou já dizer aqui por que não. Então vamos lá, vamos fazer essa questão aqui de acordo com essa nova, vamos chamar assim, essa nova visão que eu obtive de ontem pra hoje. Grandes reservatórios de óleo, leve, de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético, e aí aqui é um ponto que eu coloco um destaque. Novamente aqui, a utilização desse recurso energético, acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo de quem? Então vamos lá, petróleo, tem que lembrar pra nós, né, hidrocarbonetos, Essa é a primeira palavra no contexto da química que a gente tem que associar com o petróleo. Então petróleo é uma mistura bastante complexa de hidrocarbonetos. Carbono e hidrogênio, então, especialmente. O ciclo de quem que vai ser alterado, então? O ciclo que é alterado aí quando a gente usa esse recurso energético é o ciclo do carbono. Com isso, a gente elimina ciclo do nitrogênio, que está na A e na B, e elimina ciclo de fósforo. A gente fica entre a C e a D. A minha tendência foi marcar a C inicialmente. Talvez se eu tivesse feito a prova do Enem, eu teria até, de repente, errado, marcado a C, que me parece que realmente o gabarito vai ser a letra D. Porque é o seguinte, aumenta um pouco o carbonato dissolvido no ambiente quando eu tenho bastante CO2 na atmosfera, vai aumentando. Mas o principal problema do aumento do CO2 na atmosfera em relação ao oceano é a acidificação do oceano e não a liberação de carbonatos. E por que eu coloco isso? Esse ponto que eu destaquei aqui, a utilização desse recurso é que me levou a tender para uma resposta da letra C. Por quê? Se você olhar para a letra D, é o ciclo do carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. Para mim, não fica claro nessa letra D que é uma relação direta com a utilização. Então, liberar as cadeias não significa necessariamente a utilização. a gente sabe que ele vai ser utilizado. Então, é a utilização dessa cadeia que eu liberei que vai gerar o gás carbônico e o gás carbônico então vai gerar os problemas. A não ser quando, obviamente, o óleo vaza nas plataformas de perfuração ou de navios petroleiros ou em oleodutos e contamina diretamente o ambiente sem a queima desse material ou sem o descarte de derivados do petróleo depois. mas então aqui essa com a palavra os carbonatos dissolvidos esse aumento dos carbonatos dissolvidos é que não vai ser tanto o problema do excesso de CO2 na atmosfera mas a acidificação. Então aí essa D embora eu não acho que ela esteja 100% elaborada bem elaborada essa questão da liberação aqui das cadeias simplesmente mas é o uso desse material depois mas então o que deve aparecer de gabarito é essa letra D mas aqui essa questão me deixou um pouco em dúvida e talvez eu se eu estivesse fazendo a prova lá, sendo sincero eu marcaria a letra C lá no momento da avaliação porque eu achei bem confusa essa questão aqui para mim eu não concordo que esta parte aqui se relaciona diretamente aqui com a utilização por esse motivo que eu tendi a ir para a letra C mas deve sair o gabarito como letra D mesmo então essa era uma das questões que tinham me deixado na dúvida e fizemos ela aqui então estou acompanhando a maioria que está marcando a letra D beleza vamos para a próxima questão 100 diz o seguinte nos dias atuais o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo que muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente por lançar substâncias poluentes ponto faltou entonação correta para constatar esse problema o estudante analisou a decomposição térmica do policloreto de vinilo PVC um tipo de plástico cuja estrutura é representada na figura então está aqui a figura para realizar esse experimento o estudante colocou uma amostra de filme PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu promovendo a decomposição térmica houve a liberação majoritária então liberação majoritária de um gás então liberou um gás como que é esse gás ele é diatômico heteronuclear beleza que foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio esse gás quando borbulhado em solução alcalina então borbulhado em solução alcalina alterou a cor da solução então isso aqui dá um indicativo para a gente tá então pegou o gás borbulhou em solução alcalina diluída alterou a cor da solução além disso em contato com a solução aquosa de carbonato de sódio liberou o gás carbônico liberou o gás carbônico então a gente tem duas reações duas participações desse gás em transformações químicas uma uma reação ácido-base porque se eu tenho uma solução alcalina e eu coloco alguma coisa e essa coisa afeta a coloração é porque essa coisa que eu coloquei no caso esse gás tem um caráter ácido e em contato ali com uma solução de carbonato de sódio libera o gás carbônico então vamos lá aqui tem algumas opções vamos na eliminação das opções não pode ser a letra A não pode ser a letra B por quê? porque não respeita isso aqui heteronuclear então diatômico beleza H2Cl2 são diatômicos tem dois átomos mas não são heteronucleares são homonucleares porque são dois hidrogênios na letra A dois cloros na letra B então não pode ser nem A nem AB quando a gente vem aqui se ele borbulhar na solução alcalina diluída altera a cor ele tem caráter ácido então o monóxido de carbono não tem caráter ácido monóxido de carbono caráter neutro óxido neutro tá então não tem caráter ácido fica entre a D e a E e aqui a gente e agora será que é o CO2 CO2 é um óxido ácido beleza e o HCl também é ácido tá é um clorito de hidrogênio se eu borbulhar em água vai gerar o ácido clorídrico tá qual que é o correto então a dica está aqui na parte final além disso em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio liberou o gás carbônico então se libera gás carbônico esse gás não pode ser o gás carbônico tá porque ó se eu tenho aqui ó vamos imaginar o seguinte essa reação aqui ó eu vou representar ela aqui então eu tenho um gás tá esse gás vai reagir com uma solução de Na2 CO3 beleza e aí vai ser liberado né ó vai liberar gás carbônico CO2 mais alguma coisa tá pra gente saber qual é essa coisa né vai ter que ter sódio vai ter que ter alguma outra coisa mas liberou o gás carbônico se está liberando o gás carbônico o gás não pode ser o gás carbônico senão não tem reação química aqui tá se esse gás for o gás carbônico não vai ser a gente poderia ter um equilíbrio aqui esse equilíbrio ser deslocado pra esquerda então ele não pode ser o gás carbônico porque o exercício está falando que o gás interage com outra substância e libera o gás carbônico então a resposta correta aqui é a letra E HCl tá então se eu pegar aqui o HCl e fizer essa reação ó HCl mais Na2 CO3 eu vou ter a liberação né de Na vai formar NaCl e CO2 tá e eu precisaria de 2 HCl aqui pra fazer esta reação tá e ter 2 NaCl ali pra ficar balanceado tá então essa seria a reação aqui que esse último parágrafo traz pra gente tá portanto o HCl aí é a resposta correta dessa questão 100 tá deixa eu ver se não coloquei outro aqui embaixo não coloquei então próxima tela aqui vamos para o próximo exercício que é o 102 lembrando que eu estou fazendo aqui da prova azul beleza então vamos lá obtenção de óleos vegetais de maneira geral passa pelas etapas descritas no quadro então etapa preparação da matéria-prima e depois extração do óleo bruto então subetapas então tem a seleção dos grãos que ocorre nela separação das sujidades mais grossas descascamento separa a polpa da casca trituração rompe os tecidos das paredes das células cozimento aumento da permeabilidade das membranas celulares prensagem remoção parcial do óleo já na parte aqui da extração então essa é a preparação da matéria-prima primeira parte até o cozimento e aí vem a prensagem remove parcialmente o óleo a extração obtenção do óleo bruto com o hexano e a destilação que é a separação do óleo do solvente que solvente o hexano que foi usado na etapa anterior qual das etapas do processo é realizada em função apenas aí eu vou destacar essa parte aqui apenas da polaridade das substâncias então qual das etapas qual das subetapas é realizada apenas em função da polaridade das substâncias então aqui a gente tem essa é uma outra questão que vocês vão encontrar respostas aí diferente da que eu vou dar aqui aqui ó triturar só estou rompendo as paredes das células é mecânico então triturar não pode ser o cozimento ele aumenta a permeabilidade do membrano aí talvez esteja relacionado a desnaturação de proteínas e tal não tem a ver com a polaridade das substâncias o aumento de temperatura cozimento eu estou aumentando a temperatura isso não vai estar relacionado à polaridade das substâncias a polaridade das substâncias está dependendo depende das ligações químicas que existem entre os átomos que compõem ali quais são os átomos e como eles estão ligados então não tem a ver o cozimento porque ele está envolvendo temperatura prensagem então também é mecânico eu vou só prensar e aí esse óleo vai sair por que ele vai sair porque na etapa anterior aumentou a permeabilidade das membranas então permite que o óleo saia de dentro do recipiente que ele está recipiente entre aspas que ele está dentro do material oleaginoso então a prensagem também não pode ser aqui que fica eu já vi colegas respondendo que é a destilação que seria a resposta correta mas não não concordo com quem respondeu destilação e sim a extração então a resposta correta aqui é a letra D extração porque na destilação eu tenho diferença de temperaturas de ebulição então eu tenho que ter temperaturas de ebulição diferentes obviamente que a temperatura de ebulição é influenciada pela polaridade das substâncias que compõem mas o processo de separação de misturas destilação não se baseia na diferença de polaridade se baseia na diferença da temperatura de ebulição a extração com hexano aí sim para extrair com hexano o que o hexano vai fazer? ele vai extrair ele vai dissolver os compostos apolares que vão ser os olhos de eventual resíduo mais polar de uma eventual fase aquosa que tenha ali então eu consigo separar as substâncias apolares que são de interesse que depois eu vou tirar o solvente e ficar com óleo então eu colocando a extração com hexano eu consigo separar as substâncias apolares que são de interesse então aqui a extração é o método a subetapa utilizada que vai ter apenas a polaridade envolvida aí nesta separação então extração tranquilo? então 102 era isso vamos para o próximo que eu acho que está aqui embaixo que é o 103 já diz o seguinte o dióxido de carbono passa para o estado sólido gelo seco a menos 78 graus e retorna ao estado gasoso a temperatura ambiente o gás é facilmente solubilizado em água capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da terra e não conduz eletricidade ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite de saturação após a fixação pelos organismos autotróficos o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica fermentação decomposição ou por resíduos industriais queima de combustíveis fósseis e queimadas apesar da sua importância ecológica seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental considerando as propriedades descritas o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da em razão de que então vamos lá vamos começar a fazer alguns destaques aqui de trás para frente então primeiro o que nos interessa são os organismos aquáticos beleza então considerando as propriedades descritas o que dessas propriedades descritas que tem relação com o organismo aquático então é isso que a gente tinha que olhar então a mudança de estado físico dele de estado sólido para gelo seco de estado gasoso para o sólido a menos 78 interessa para os organismos aquáticos não interessa essa parte que é o que interessa o gás é facilmente solubilizado em água a absorção da radiação infravermelha não interessa o organismo aquático e sim a questão do efeito estufa não conduz eletricidade não tem relação então o gás é facilmente dissolvido em água é a informação importante aqui que tem relação com os organismos aquáticos e o que acontece quando o gás carbônico CO2 que acontece quando o CO2 gasoso interage com solubilizado quando ele se dissolve em água então eu vou ter o gás carbônico mais água líquida isso aqui é um L ele vai formar o que gente ele vai formar H2 CO3 aquoso isso aqui é uma substância que tem caráter ácido então o problema eu citei no começo na questão que falava do petróleo que teria outra de cunha ambiental é essa questão que eu estava falando então o que acontece se eu aumento a quantidade de CO2 eu começo a aumentar a quantidade de ácido que eu tenho nos meus meios aquáticos então a alternativa A é a que vai trazer isso pra gente redução do potencial hidrogênio o que é potencial hidrogênio da água isso aqui nada mais é do que o pH reduzir o pH então lembrando o pH é uma escala que vai lá geralmente de 1 a 14 então pra esse lado o pH é mais ácido pra esse lado o pH é mais básico então quanto menor for o valor de pH mais ácida vai ser a solução mais ácido vai ser o meio então a letra A é a resposta dessa questão 103 então não tem relação com a restrição da aerobiose que eu nem sei o que é essa é uma das questões que poderia ser considerada talvez mais de biologia na parte ambiental mas eu trouxe ela aqui porque eu acho que ela também tem relação com a química porque a química também tem um pezinho aí nessa parte ambiental então é isso essa questão 103 gabarito letra A de acordo com a minha visão beleza? vamos pro próximo agora mas antes eu vou tomar uma água e eu vou tentar fazer o mínimo de cortes possíveis nesse vídeo então eu não vou parar não vai ficar minha água aparecendo nesse momento vamos pro próximo 109 essa tela aqui acho que tem 3 109 110 e 112 exatamente então vamos lá 109 diz o seguinte panelas de pressão as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos para elevar a temperatura de ebulição da água os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída de vapores ó filho ao começar a pegar pressão você abaixa o fogo aquela famosa frase que a gente já ouviu ao abaixar o fogo reduz-se a chama pois assim evita-se o que? então qual é a finalidade da gente abaixar o nível do fogo abaixar o gás que a gente fala no popular ali quando a panela já está com pressão a função vou direto aqui para a resposta depois a gente comenta as outras a função é aqui consumo de gases necessário fogo baixo menos gás está sendo enviado para a boca do fogão vai diminuir a intensidade vai gastar menos gás só como já está em ebulição ali essa quantidade de energia que está sendo liberada mesmo em menor quantidade é suficiente para manter a temperatura ali dentro da panela de pressão seja na panela de pressão ou na panela aberta também também acontece a hora que começar a ferver a água do arroz você vai lá abaixo o fogo também tem a mesma finalidade de diminuir o consumo de gás e aí lógico deve ter a parte também do tempo de cozimento e aí algumas questões culinárias também mas do ponto de vista aqui dessa questão o abaixamento da chama abaixar o fogo significa reduzir o consumo de gás então a pressão evita-se o aumento da pressão e o risco de explosão não porque a panela é projetada para uma certa pressão isso aqui vai acontecer se a panela estiver suja estiver entupida então não tem relação dilatação da panela e desconexão com sua tampa também não vai ser ela projetada para aguentar essa temperatura que está ali perda de qualidade nutritiva do alimento também não não tem relação e deformação da borracha e vedação também não tem relação ao material feito para aguentar temperaturas usuais ali no fogão então apenas o consumo de gás mesmo que tenho certeza que essa ninguém errou no Enem tenho certeza que essa todo mundo marcou certo vamos então para 110 110 diz aí para a gente que a nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros como na utilização de nanomateriais catalíticos aqui eu vou colocar um detalhezinho de sublinhar são nanomateriais catalíticos nos processos industriais o uso desses materiais portanto desses materiais nanomateriais catalíticos aumenta a eficiência da produção consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos o sucesso dessa aplicação tecnológica qual é a aplicação tecnológica em questão nanomateriais catalíticos isso é importante então o sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química então aumento da velocidade da reação química por que gente porque eu tenho um material catalítico tá então o catalisador aumenta a velocidade da reação química beleza o êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de então o catalisador então o nanomaterial catalítico então o catalisador como que ele vai atuar tá então se eu vou utilizar um nanomaterial tá geralmente esse nanomaterial vai estar aí talvez no estado sólido muito provavelmente no estado sólido mas independente se ele está num estado sólido gelatinoso não interessa qual estado o que interessa é o seguinte quando a gente tem nanomateriais eles vão ser produzidos aí pra aumentar a eficiência do catalisador e o catalisador ele vai ter mais eficiência se ele tiver contato com os reagentes então a superfície de contato é aqui deixa eu colocar o azul a superfície de contato é o ponto aí que é a chave para a resposta do exercício tá então o catalisador aumenta a velocidade da reação porque ele dá um caminho diferente para a reação tá então aqui essas ocorrem alta pressão porque essas outras estão erradas o êxito da aplicação é porque tem alta pressão nada disso é falado ali então não tem a ver com alta pressão não tem a ver com alta temperatura tá porque aqui consome menos energia então se é menos energia não tem alta temperatura não pode ser alta temperatura né excesso de reagentes também não então ele aumenta a eficiência de produção o que é aumentar a eficiência de produção é a partir de uma determinada quantidade de reagentes conseguir o máximo de produtos possíveis o excesso de reagente não é um processo eficiente quando a gente tem que usar o excesso de reagente é porque a gente quer forçar que uma reação aconteça que geralmente ela chega num equilíbrio num rendimento pouco né então o excesso de reagente não é algo eficiente tá o eficiente é ter pouco reagente e bastante produto proporcionalmente ali né e a elevada energia de ativação também não faz sentido né o uso de catalisador é justamente pra diminuir a energia de ativação tá o catalisador funciona porque ele dá um caminho alternativo e esse caminho é energeticamente mais favorável tá então eu não posso ter catalisador o uso de catalisador dizer que ele vai elevar a energia de ativação tá não dá então aqui a questão é a superfície de contato tá que vai ser aí o êxito da aplicação desses nanomateriais catalíticos tá no fato deles terem maior superfície de contato aí conseguem acelerar aí as reações mais do que se fossem materiais não nanométricos nanomateriais tentar ver uma palavra nanométrico seria a palavra né então é isso tá maior superfície de contato aí a resposta adequada para essa questão vamos lá então próxima questão 112 tá vamos tentar deixar ela só ela aqui vai ficar uma partezinha embaixo mas tudo bem o que diz aí na questão 112 gente vamos lá para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda algumas empresas utilizam cartões indicadores deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho aí eu acho que agora na metade do vídeo eu baixei um pouquinho o volume aqui porque tava estourando ali eu não tinha visto então vamos lá para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos alguns desses cartões contém um sal de cobalto que muda de cor em presença de água de acordo com a equação química então COCl2 sólido mais 6H2O gasoso em equilíbrio com COCl2 hexahidratado 6H2O sólido e um ΔH menor que zero a única parte relacionada a termoquímica dessa prova do Enem geralmente cai termoquímica apostava que cairia termoquímica não caiu o máximo é isso aqui essa informação aqui uma interface aí de termoquímica com equilíbrio químico né então essa parte aqui é o fundamental equilíbrio químico o tema da questão equilíbrio né como você procederia para reutilizar num curto intervalo de tempo um cartão que já estivesse com a coloração rosa então o cartão já está rosa tá então eu quero fazer o que eu quero sair do rosa para o azul essa é a minha intenção né eu quero voltar o processo então eu quero deslocar o equilíbrio para a esquerda então para responder a questão você tinha que julgar aqui qual das ações deslocaria esse equilíbrio para a esquerda tá se eu resfriaria no congelador o que a temperatura tem a ver aqui né o que acontece aqui se eu abaixar a temperatura se eu aumentar a temperatura aí é a interface termoquímica com equilíbrio químico ou como que a temperatura influencia as reações endotérmicas e exotérmicas ou exotérmicas a questão é a seguinte uma reação endotérmica ela precisa de energia para acontecer então quanto mais temperatura eu colocar mais favorável vai ser a reação endotérmica a reação exotérmica ela libera energia tá então quanto mais eu aquecer eu estou dificultando que essa reação aconteça então se eu aqueço uma reação que é exotérmica eu dificulto que ela aconteça porque ela está liberando energia se eu coloco mais energia é como se eu estivesse colocando mais reagente ali naquele lado do produto eu vou diminuir a intensidade com que acontece tá então quando eu aumento vamos colocar aqui uma relação se eu aumento a temperatura tá acontece o que favorece a reação que precisa de temperatura para acontecer então favorece as reações endotérmicas se eu abaixo a temperatura eu vou favorecer quem? eu favoreço as reações exotérmicas tá então essa é a relação da termoquímica né e o efeito da temperatura aí para facilitar ou não essas reações então quando eu aumento a temperatura eu estou favorecendo a reação que consome energia que é endotérmica se eu aumentar a temperatura favorece a que libera energia não então é o contrário se eu abaixo a temperatura favorece a reação que é exotérmica porque está sendo produzida energia eu vou lá tiro essa energia então eu consigo facilitar com que mais energia seja produzida tá então essa é a lógica a partir daí dessa ideia você tinha também que saber que esse sinal aqui de menor né delta H menor que zero significa que esta reação é exotérmica tá só que aqui tem um detalhe que você tem que saber também né porque essa reação está em equilíbrio ela acontece para um lado e para o outro chega no equilíbrio né eu posso deslocar então a reação direta e sempre que eu tiver o delta H aqui ó é para a reação direta então é para esta reação aqui ó que a informação é do delta H negativo tá delta H menor que zero é para sair do azul e ir para o rosa então se eu resfrio aqui na letra A né eu resfrio lá o cartão no congelador resfriar é abaixar temperatura se eu abaixar a temperatura eu estou favorecendo a reação exotérmica que é a reação direta então favorece o lado rosa e eu quero que ele vai para o outro lado tá então não pode ser a letra A então resfriar não adianta tá borrifaria com spray de água água é um reagente aqui então se eu colocar água eu desloco no sentido do rosa então também não posso usar água envolveria com papel alumínio né então aqui o papel alumínio ele talvez aqui até atrapalharia né o processo que poderia de repente aqui reduzir o cobalto né então envolver com papel alumínio também não ia fazer diferença nenhuma aqui tá para fins do deslocamento do equilíbrio é aqueceria com secador de cabelos então aquecer é aumentar temperatura então se eu aumentar a temperatura eu favoreço a reação endotérmica se a minha reação direta aqui ó da esquerda para a direita é exotérmica a minha reação inversa que é da direita para a esquerda do rosa para o azul é endotérmica então esta reação de volta ela é endotérmica se ela é endotérmica ela é favorecida com o aumento da temperatura se eu aquecer com secador de cabelos beleza bingo eu vou conseguir fazer né este cartão sair do rosa e ir para o azul beleza então essa é a resposta adequada para a questão 112 embrulhar em guardanapo de papel ia resolver alguma coisa não não ia resolver alguma coisa tá então pelo menos num curto intervalo de tempo então se a gente pensar aqui que é curto intervalo de tempo não resolveria e nem num longo também porque aqui se a gente pensar a água foi aprisionada aqui numa nova estrutura cristalina do sólido tá se eu colocar o papel ali um pouquinho da água vai deixar de ter deixar a estrutura cristalina aqui papel talvez mas seria muito pouco isso aí levaria muito tempo e precisaria estar envolto ali muito papel para a gente poder ver uma diferença de cor praticamente isso não aconteceria tá então o negócio é aquecer mesmo porque aí você facilita aqui o deslocamento do equilíbrio no sentido da reação endotérmica que é do rosa para o azul beleza então essa aqui era a questão 112 lembrando que a gente estava corrigindo a prova azul vamos para a próxima aqui que depois da 112 deixa eu ver a 119 então está aqui a 119 120 lado a lado então eu deixei as duas aqui vamos resolver primeiro uma depois a outra né aqui então vamos lá para uma leitura aqui da 119 primeiro essa na primeira vez que eu olhei a prova eu nem considerei ela como uma questão de química essa 119 eu achei ela muito mais biologia mas aí depois eu vi que algumas pessoas estavam corrigindo como química eu falei vou colocar na minha também mas eu acho que ela é muito mais biologia do que química e é na verdade uma química ambiental talvez vamos lá pesquisadores coletaram amostras de água de um ponto de um rio em pontos diferentes distantes alguns quilômetros um do outro ao longo do rio há locais de águas limpas com também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes os pesquisadores analisaram dois parâmetros o oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica de oxigênio em cada ponto da coleta de água obtendo o gráfico então concentração aqui miligrama por litro do oxigênio dissolvido da demanda oxigênio dissolvido asterisco demanda o maisinho então tem aqui o ponto 1 em torno de 4 aqui do oxigênio um pouco acima do 12 a DBO então assim por diante vamos ver o que ele coloca aí pra gente o oxigênio dissolvido é proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso da água e sua concentração é função das variáveis físicas químicas e bioquímicas locais a DBO demanda bioquímica de oxigênio é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas ou seja com a presença de oxigênio para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica durante um período de tempo numa temperatura de incubação específica a pergunta é qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto então aqui despejo de esgoto então esse é um ponto chave aqui não é uma questão difícil se você conhece um pouquinho dessa parte mas aqui qual é a lógica a DBO DBO é a quantidade de oxigênio consumido para degradar matéria orgânica então a DBO é a quantidade de oxigênio consumido para degradar matéria orgânica despejo de esgoto a gente tem matéria orgânica então qual que é o x da questão aqui o esgoto matéria orgânica restos da matéria orgânica então quando ela está num corpo de água a quantidade de oxigênio ali naquele ponto vai ser pequena por quê? porque o oxigênio vai ser utilizado por micro-organismos para degradar essa matéria orgânica então um indicativo de que há esgoto sendo lançado em um determinado ponto no corpo d'água é essa demanda bioquímica de oxigênio então se ela é muito elevada se ela é muito alta significa que tem muita matéria orgânica sendo decomposta então aqui como que a gente ia responder qual ponto de amostragem está mais próximo do local que o rio recebe esgoto então como esgoto é a matéria orgânica então quanto maior a db mais perto do esgoto vai estar então essa era a lógica aqui e aí a maior db é essa está aqui no ponto 1 é a maior db acima de 12 então aqui a gente já vem e marca a letra a como correta é esta aqui então 1 aqui tem um detalhe interessante se você olhasse aqui no gráfico você vai ver valores permitidos para águas doces na legenda da imagem do gráfico destinados ao abastecimento para o consumo humano após tratamento convencional segundo a resolução CONAMA então o oxigênio dissolvido maior ou igual a 5 e a db menor que 5 então aqui a gente poderia ter essa questão perguntando por exemplo em qual dos pontos a água estaria potável então eu teria que pegar o oxigênio dissolvido maior que 5 eu tenho isso apenas neste ponto aqui oxigênio dissolvido maior que 5 e a db menor ou igual a 5 então aqui está em torno de 4 então apenas na amostra 5 a gente teria um valor valores de db e od que seria viável para o consumo humano tá todas as outras o oxigênio está baixo ou a demanda bioquímica está alta então estão fora dos padrões aqui apenas nos 5 a gente teria então uma água potável vamos colocar assim permitida para o consumo humano então essa era a questão aí talvez questão ambiental mas química ou biologia vai aí depende de como você estudou como é que é a sequência de conteúdos dentro da sua escola então é isso vamos para a questão 120 essa é uma questão que envolve alguns cálculos formas diferentes de fazer vou colocar aqui a minha carinha para ela como eu resolveria essa questão então ela diz o seguinte o crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado a busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2 massa molar 44 gramas por mol para os dois tipos de carro a combustão e elétrico considere que os veículos tradicionais a combustão movidos a etanol massa molar 46 gramas por mol emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado e os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado considerando as emissões na geração e transmissão de eletricidade a reação de combustão do etanol está representada aqui abaixo observe que é uma reação que já está balanceada tem o índice aqui 3, 2 e 3 se você observar já está corretamente balanceada então seguindo foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos um movido a etanol e outro elétrico em um mesmo trajeto de mil quilômetros então ambos percorreram mil quilômetros a quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma então todos esses valores estão em quilogramas com o uso de veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de então a quantidade equivalente de etanol equivalente de etanol economizada com o uso do veículo elétrico nesse trajeto com o trajeto de mil quilômetros então quantos quilogramas que vai ter vamos lá vamos colocar aqui então o primeiro ponto é o seguinte vamos fazer a relação aqui se eu tenho deixa eu pegar outra cor aqui o carro com o etanol o carro com o etanol ele vai liberar para a gente o exercício deu aqui 2,6 mol de CO2 2,6 mol de CO2 por quilômetro por quilômetro rodado por quilômetro rodado beleza se eu tenho carro elétrico está dando uma travada aqui maravilha se eu tenho carro elétrico ele vai me liberar o equivalente a 0,45 mol de CO2 então 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado também tá então se eu tiver 1 quilômetro vai o carro com etanol está liberando 2,6 mol de CO2 e o carro elétrico liberaria 0,45 beleza então a quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com os do veículo no trajeto é mais próxima de quanto então aqui qual que é a lógica como é que eu vou resolver esse exercício essa quantidade de CO2 aqui eu posso relacionar ela aqui com essa equação química da combustão do etanol no carro elétrico não tem essa combustão feita por isso que é um equivalente o equivalente de etanol economizado então qual que é economia aqui a economia vai ser se eu queimar tanto de etanol daria 2,6 se fosse só 0,45 eu teria uma quantidade bem menor de etanol se aqui fosse elétrico se aqui fosse etanol para liberar 0,45 é bem menor que 2,6 então eu consumiria menos etanol a diferença entre o que eu consumo na real e o que eu consumiria se for se fosse ali o 0,45 o rendimento essa diferença ela está relacionada a então a nossa economia e o que eu vou fazer aqui como é proporcional aqui 1 mol de etanol para 2 mol de CO2 eu vou verificar aqui a minha economia em termos de CO2 qual é a diferença então se eu fizer um menos o outro eu vou fazer essa 1 menos o outro o que acontece qual é a diferença de liberação de CO2 a diferença aqui se você fizer um menos o outro isso aqui vai dar 2,15 mol de CO2 por quilômetro rodado então a minha economia de CO2 seria de 2,15 mol de CO2 então eu deixaria de emitir 2,15 mol de CO2 por quilômetro rodado e aí a questão é a seguinte o exercício fala para a gente a quantidade de etanol equivalente em quilograma no trajeto de mil quilômetros e aqui o que eu vou fazer o que é mil 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 é 10 ao cubo e aqui o quilo já é 10 ao cubo então eu tenho 10 ao cubo quilômetros então eu tenho 10 a sexta metros mas então o quilo é 10 ao cubo por quê? porque aqui eu vou ter que utilizar esse mil para multiplicar o 2,15 porque é 2,15 para 1 quilômetro e o exercício está perguntando quanto que vai ser no trajeto então a minha economia de CO2 eu vou relacionar aqui na minha equação como é que eu vou resolver então eu vou fazer mais para baixo aqui para não eu vou fazer o seguinte eu vou apagar esse matéria orgânica aqui que eu usei do outro beleza para fazer aqui embaixo aqui no local qual é a minha relação deixa eu colocar a equação ali aparecendo beleza eu tenho um mol de CO2 de C2H5OH vamos pegar um azul eu tenho a proporção 1 mol do etanol que é o C2H5OH para 2 mol de CO2 então essa é a nossa proporção estequiométrica deixa eu colocar aqui 2 mol de CO2 então essa é a nossa proporção está aqui 1 mol não tem nada é 1 para 2 então 1 para 2 beleza se eu tiver 1 mol de CO2 libera 1 mol de etanol libera 2 mol de CO2 beleza mas o meu veículo aqui libera a minha economia o veículo libera no etanol 2,6 e o equivalente seria 0,45 ali no carro elétrico eu vou partir aqui pela diferença então eu vou relacionar essa quantidade aqui economizada de CO2 que eu deixo de emitir está relacionado a quanto de etanol então aqui eu vou fazer simplesmente a regra de 3 agora eu tenho a proporção que é 1 mol de etanol para 2 mol de CO2 se eu tenho aqui 2,15 e é aqui que entra aquele 1.000 porque é 2,15 para cada quilômetro se eu tenho 1.000 quilômetros eu tenho que multiplicar o 2,15 vezes 1.000 e o que eu vou fazer aqui eu vou representar o 1.000 com 10 ao cubo então 2,15 vezes 10 ao cubo é 2,15 vezes 1.000 beleza? porque são 1.000 quilômetros e não 1 quilômetro então aqui 2,15 vezes 10 ao cubo mol de CO2 tá? a minha economia de CO2 é no trajeto de 1.000 quilômetros de 2,15 vezes 10 ao cubo mol tá? e essa quantidade economizada então ela está relacionada com quanto de etanol? não sei vai ter x quilogramas de etanol aqui e aí entra um detalhe né aqui tá mol e mol beleza tem uma regra de 3 mol de CO2 em cima mol de CO2 embaixo tranquilo só que aqui eu tenho mol e no final aqui eu vou querer em quilograma uma massa né e aí o que eu vou fazer aqui pra facilitar eu não vou usar quilograma eu vou usar grama tá? então aqui vai ser x gramas porque depois esse 10 ao cubo aqui vai ser o meu mil meu quilo tá? então eu tenho que relacionar mol de CO2 com massa de etanol é uma das formas de fazer tá? você tem outros caminhos e pra isso o que que relaciona mol com grama né? mol com massa a massa molar tá? então tá aqui ó o dado do exercício massa molar 46 gramas por mol é esse valor que eu vou usar aqui pra fazer o meu exercício então 1 mol de etanol tem 46 gramas de etanol opa C2H5OH tá? esse O ficou minúsculo OH C2H5OH isso aqui então 46 gramas equivale a 1 mol tá relacionado com os 2 mol de CO2 tá? e aqui eu tenho a minha regra de 3 tá? 46 gramas de C2H5OH que equivale a 1 mol liberaria 2 mol de CO2 o 2,15 vezes 10 vezes 10 ao cubo que é a minha economia de CO2 equivale a X tá? então aqui se você fizer vai dar né multiplica cruzado aqui vai dar 2X igual a 46 vezes 2,15 vezes 10 ao cubo se eu passar esse 2 dividindo vai dar 46 dividido por 2 vezes deixa eu vamos colocar normal aqui vamos colocar aqui 46 vezes 2,15 vezes 10 ao cubo dividido por 2 beleza? então aqui o que eu aconselho você fazer aí numa eventual prova que você for fazer né? tenta simplificar o máximo possível né? então se eu simplificar aqui por 2 ó tá? então se eu simplificar aqui por 2 dividir por 2 e dividir o 46 por 2 eu vou ter o que? eu vou ter aqui que o meu X deixa eu subir aqui agora eu vou ter que o meu X vai ser 23 vezes 2,15 vezes 10 ao cubo tá? é gramas né? vai ser gramas então aqui ó eu já tenho quilograma quanto que dá 23 vezes 2,15 a gente faz aqui ó vamos colocar aqui ó 23 vezes e eu vou colocar o 2,15 pra cima beleza? então vou fazer ali ó como é que eu faria essa conta aqui lá no Enem ó 3 vezes 5 15 vai 1 3 vezes 1 3 com 1 4 45 2 vezes 3 vezes 2 6 né? 6,6,45 2 vezes 5 10 0 vai 1 2 vezes 1 2 com 1 que foi 3 beleza? então aqui fica ó ah tá e eu tô esquecendo sempre o 2 né? 2 vezes 2 4 aqui 403 então agora aqui abaixa 5 4 mais 0 4 6 mais 3 9 4 tá aqui 49 e 45 2 casas decimais 1 2 casas decimais então esse meu x aqui ó ele vai ser 49,45 vezes 10 ao cubo gramas tá? 10 ao cubo é quilo tá? então isso aqui ó é quilo então eu posso falar que isso aqui é aproximadamente 50 kg por que 50? porque a resposta tá aqui como 50 né? então ele é aproximadamente 50 kg essa é uma das formas de fazer tá? lógico que eu tô fazendo explicando lá na hora da prova seria só ali ó 2,6 menos 0 45 2,15 regra de 3 pronto respondeu questão pra ser resolvida em 1 minuto essa é uma forma de fazer você poderia também fazer aqui né? o quanto que seria para o etanol o quanto que seria para o equivalente aqui né? de do carro elétrico fazer então 2 regras de 3 aqui depois fazer a diferença então teriam vários caminhos pra pra você seguir aí tá? eu escolhi né? fazer a minha versão nessa nessa nesse formato aqui né? partindo apenas do CO2 economizado CO2 não emitido porque o CO2 não emitido tá relacionado com o etanol que não foi utilizado beleza? então essa resposta aí na minha versão beleza? era isso pra este esta tela vamos agora aqui ver a gente tem mais várias telas aqui ainda eu já estou nesse momento com mais de uma hora de gravação vamos aí pra um vídeo de duas horas tranquilo pá vamos lá questão 123 então diz o seguinte em seu laboratório um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo evitando seu descarte direto no meio ambiente a encontrar o frasco observou a seguinte informação resíduo mistura de acetato de etila e água considere os dados do acetato de etila baixa solubilidade em água massa específica 0,9 gramas por centímetro cúbico temperatura de fusão menos 183 graus pressão de vapor maior que a da água a fim de tratar o resíduo recuperando o acetato de etila essa informação é importante recuperando recuperando o acetato de etila tá então eu tenho que usar uma técnica que eu consiga recuperar né o técnico deve fazer o que então no tratamento desse resíduo para recuperar o acetato de etila ele deve evaporar filtrar realizar uma destilação simples fazer uma centrifugação ou decantar e separar em um funil então essas são as opções né então a gente está falando de separação de misturas né evaporar o acetato de etila não vai atender o critério de recuperação então essa aqui já não pode ser né filtrar a mistura o filtração eu uso quando eu tenho um sólido dissolvido num líquido suspenso na verdade não dissolvido um sólido suspenso num líquido ou num gás né num vapor e aí eu consigo passar esse líquido esse vapor com esse sólido em suspensão por meio de um filtro e o filtro vai reter então as partículas sólidas tá então eu tenho que ter sólido para poder filtrar e aqui essa informação da temperatura de fusão a menos 183 já diz para a gente que ele não é sólido tá aqui a ideia ele não dá a temperatura de ebulição para a gente então a pressão mas quando eu coloco aqui a pressão de vapor maior que a da água sugere né que deve ser deve estar no estado líquido tá o que realmente acontece na acetate de etila nas condições ambientais é líquido tá então não dá para usar a filtração só com o fato aqui de ser já passada a temperatura de fusão então ele já é pelo menos líquido a gente já poderia eliminar a letra B vamos pular a C e vamos olhar a D aqui proceder uma centrifugação da mistura para remover o acetate de etila então a centrifugação também depende de algo estar suspenso né então eu vou ter aí essencialmente a centrifugação sendo usada quando eu tenho uma suspensão de um sólido num líquido também tá então não vai ser também uma centrifugação que vai resolver isso aí tá então vamos lá entre a C e a E eu fiquei tentado a marcar a letra C como a alternativa por conta aqui ó tá dizendo que é baixa a solubilidade aí eu cheguei a pensar pô mas se é baixa quer dizer que dissolve um pouco ainda né então pode ser que esteja uma parte dissolvida então pra eu realmente separar eu faço uma destilação simples só que aí entra um detalhe né não foi dado pra gente a temperatura de ebulição no exercício tá então e aí será que é próxima da água é menor que a da água essa informação tá dada aqui ó a pressão de vapor maior que a da água essa informação aqui ó ela fala pra gente que a temperatura de ebulição do acetato né desse acetato aí ela é é uma temperatura de ebulição menor que a temperatura de ebulição da água então essa informação a gente tem né então se eu fosse fazer uma destilação primeiro eu recolheria o acetato e depois a água só qual que é essa temperatura né será que é uma temperatura próxima da água o exercício não deu pra gente então a gente não tem essa informação né e aí talvez uma destilação simples não funcionasse tivesse que ser uma destilação fracionada né colocar algumas barreiras ali pra efetivamente separar é tudo indica né que o gabarito vai trazer aqui a letra E como correta tá que seria o processo de separação de líquidos por um funil de separação né esse funil adequado aqui ó é o funil de separação o funil de bromo né vamos lá cadê o trem ah tá apertei um botão errado aqui sumiu o negócio então o funil esse funil adequado é um funil de separação funil de bromo é onde eu coloco ali né os dois líquidos que não se misturam é e aí espero um tempinho até acontecer a decantação tá a decantação é a separação das fases dos líquidos é por conta da densidade e aí essa separação é possível porque eu tenho aqui ó o acetato com densidade 0,9 e a água tá vai ter densidade geral gira em torno de 1 grama por centímetro cúbico tá então nesse caso o acetato ficaria na parte superior no funil ali e aí a gente conseguiria né é deixar sair a parte da água na hora que chegasse na interface dos dois líquidos né eu teria que fechar a torneirinha e aí a gente não teria um 100% de separação ali porque a gente acaba tendo que descartar aquela interface ali e além do que como é uma baixa solubilidade em água ainda ficaria um pouco de acetato ali talvez dissolvido na água que eu retirei tá mas é uma técnica possível de fazer uma separação aí de 95% possivelmente dessa desse conjunto aí água e acetato tá então o que deve acontecer é a gente ter como gabarito oficial a letra E tá embora eu ainda fico tentado aqui colocar a letra C como uma alternativa e isso é relativamente comum a gente ficar entre uma decantação e uma destilação para a gente fazer a separação um ponto que talvez possa ser contrário a marcar a letra C dois pontos geralmente a destilação simples ela é usada quando eu tenho um sólido dissolvido num líquido então eu não consigo filtrar e pra retirar o sólido e manter o líquido aí eu faço uma destilação simples quando eu tenho dois líquidos já o mais recomendado seria a destilação fracionada a menos que a temperatura de ebulição desses dois líquidos fossem bem distintas bem diferentes e eles não formassem um azeótropo que é uma mistura que chega a um certo ponto uma certa proporção em que a destilação ocorre simultaneamente das duas substâncias então talvez se tivesse destilação fracionada pudesse ser marcado embora a gente consiga também separar por decantação e usando funil de bromo então deve ser trazido a letra E como gabarito beleza então essa é a minha o meu comentário a minha resolução aí para essa questão 123 vamos para a próxima 2011 uma falha no processo de perfuração realizada por uma empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos no Rio de Janeiro os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo então aqui o grande X era você conhecer características do petróleo conhecer o petróleo para responder essa questão eles reagem com a água do mar não não reagem com a água do mar acidificam o meio promovendo desgaste não ele não acidifica o meio dissolvem-se na água não não é solúvel em água então ele não se dissolve na água tem caráter hidrofóbico não tem afinidade com a água não tem baixa densidade significa que ele vai flutuar na água sim com isso ele impede as trocas gasosas entre o meio aquático e atmosfera bingo então esse aqui é um dos problemas causados pelo derramamento de petróleo em ambientes aquáticos a gente teve ano passado se não me engano no final de 2018 o problema lá no nordeste daqui do Brasil nas praias do nordeste chegou até de repente alguma região do sudeste não lembro detalhes mas que ficou aquela coisa de onde que era supõe-se ali que seja petróleo venezuelano que tenha vazado de algum petroleiro e vem boiando pela água então ele fica flutuando na água e o problema é quando tem uma grande quantidade de óleo ela dificulta a troca de gases entre o corpo de água e a atmosfera então esse é o problema do derramamento de petróleo além da questão de afetar as aves marinhas que vão mergulhar para pegar os peixes e tem óleo ali na água ela fica com as penas sujas de óleo e o que a gente vê na mídia é geralmente isso por que a ETA é errada o petróleo tem cadeia pequena e elevada a volatilidade absurdo conhecimento petróleo petróleo tem cadeias pequenas tem 2 3 carbonos mas tem cadeias com 200 carbonos então tem uma gama de substâncias bem grande tanto de pequenos quanto de grandes cadeias carbônicas alguns são voláteis sim a parte gasosa a parte com menos carbonos vai ser mais voláteis só que eu tenho substâncias como o piche que não são voláteis então não tem relação a essa cadeia pequena elevada a volatilidade não é característica do petróleo como um todo de uma pequena fração apenas por isso então letra D essa acho que é a terceira questão terceira ou quarta questão mais de química ambiental e algumas sejam uma interface de química e biologia então vamos lá próxima página aqui antepenúltima página tem mais quatro questões aqui se você está comigo até agora valeu se não deixou joinha deixa o seu joinha aí agora vamos lá questão 126 diz o seguinte tá embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos recentes conflitos geopolíticos tem trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa além do potencial destrutivo da bomba atômica vou sublinhar bomba atômica uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada que bomba a bomba atômica então qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba que bomba bomba atômica então a bomba atômica ela se baseia na fissão nuclear tá então eu tenho um núcleo radioativo urânio e plutônio por exemplo foram usadas nas duas únicas bombas utilizadas com fins bélicos mataram milhares de pessoas dizimaram praticamente duas cidades na segunda guerra mundial então essas bombas eram bombas de fissão nuclear tá e então a única alternativa que traz né fissão nuclear claramente é a letra A né então não é de fusão nuclear fusão aqui seria a tal da bomba H né então não é fusão nuclear é a desintegração do plutônio então desintegração daria pra gente relacionar com fissão nuclear mas aqui é o problema ela não é provocada por elétrons tá a fissão nuclear ela é ocasionada por nêutrons tá então tem o primeiro núcleo que se desintegra libera algumas núcleos de átomos menores e nêutrons e esses nêutrons vão e bombardeiam outros núcleos desestabilizam aquele núcleo e aí acontece então a fissão de vários núcleos aí na sequência tá associação em cadeia de chumbo provocada por prós e trons nada a ver decaimento radioativo do carbono gente carbono não tá relacionado com a bomba atômica né então a letra A é a correta né acho que poucos devem ter errado essa questão é algo bem bem tranquilo né então é uma das possibilidades um dos materiais possíveis é o urânio que é o que tá envolvido aí nesses na parte aqui né recentes conflitos geopolíticos a gente tem ali a Coreia do Norte enriquecendo urânio então a gente tem urânio mais em foco aí né Israel também tem algum do Oriente Médio ali também tá com essa questão é não sei se é Israel e é uma fissão então nuclear pode ser do urânio e é provocada por nêutrons então por isso que é a letra beleza então aqui nós temos essa 126 nessa tela e aqui embaixo a 131 tá que também aí de certa forma relacionada à química ambiental né então a química verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes que transforma a maior parte do reagente em produto de forma mais rápida e seletiva eu vou sublinhar algumas coisas aqui que vão nos ajudar a entender a resposta que eu vou dar poucos reagentes né que produzam somente o produto desejado evitando a formação de coprodutos e que utilize solventes não agressivos ao meio ambiente solventes não agressivos tá vou sublinhar esses três pontos aí assim as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia então a química verde busca otimizar os processos aí pra minimizar esses problemas e deixar um pouco mais favorável ao ambiente esses processos químicos né o perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química que estão elencados aí no enunciado pode ser representado por então vamos lá seriam A mais B mais C formando D que ocorre altas pressões então se tem alta pressão tá ele vai ele não vai ser eficiente do ponto de vista energético tá então aqui ó processos mais eficientes eu não sublinhei aqui né mas não é esse o ponto principal vou até tirar o ponto principal é o seguinte olha quantos reagentes eu tenho aqui ó um dois três tá e aqui ó poucos reagentes primeira parte que eu coloquei ali ó poucos reagentes então isso não atende são vários reagentes então vamos pro próximo próximo aqui observa ó letra B dois produtos olha a parte que eu destaquei que produzam somente o produto desejado vou sublinhar mais uma parte evitando coprodutos então qual era o produto desejado C ou D interessa qual né não formou só um formou dois então um deles é o coproduto então essa aqui também não vai ser tá e ela é fortemente endotérmica também não é um processo eficiente por quê? porque eu preciso de muita energia tá fortemente endotérmica significa que eu preciso fornecer muita energia pra que essa reação aconteça é aí aqui ó A mais 3B formando C então ó formou um produto só opa legal né dois reagentes só legal né só que aqui a quantidade 3B né A mais 3B quantidade de 4 mols ali de reagente pra formar um mol de produto tá e a reação ocorre com o uso de solvente orgânico solvente orgânico é agressivo ao ambiente a maioria deles é agressivo não posso liberar solvente orgânico no esgoto tá eu tenho que fazer um tratamento uma recuperação dele então não pode ser também aqui ó eu tenho 5 mols de reagente formando né aqui ó 2 mols de um produto intermediário e chegando a 2 produtos diferentes no final a reação ocorre sob pressão atmosférica beleza mas tem duas etapas tá então a gente não tem aí poucos reagentes sendo utilizados eu utilizo aqui 2 tipos de reagente 5 mols dele pra formar um intermediário e aí depois dá 2 produtos que também não atende aqui somente um produto sendo obtido né e só sobra obviamente a resposta correta eu tenho aqui ó A mais meio de B ou seja é 1,5 mol de reagentes formando 1 mol de um único produto tá então essa aqui ocorre com o uso de um catalisador que é um metal mas é um metal não tóxico que é importante se fosse um metal tóxico pro ambiente também seria um problema ele já colocou um metal não tóxico tá então esta aqui sem dúvida é a alternativa aí correta em termos de processo que respeite os princípios da química verde tranquilo então acho que nessa tela eram só essas duas vamos para a nossa penúltima questão que é a questão 132 que tá aqui do lado já e que a gente vai começar a ler agora depois que eu tomar água deixa eu pegar minha aguinha que tá escondida aqui batendo mais ou menos uma hora e meia de vídeo agora vamos lá fechar antes das duas horas de vídeo mega espetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil achei que não ia ter agora em 2020 para 2021 mas teve bastante eu que moro na periferia da minha cidade aqui ultimamente tem algumas pessoas utilizado de queima de fogos também eu achei que não ia ver mas vi então a pandemia ainda teve motivo algumas pessoas tiveram motivo para colaborar comemorar e dinheiro para comprar então mas tudo bem não vamos entrar nesses detalhes não após a queima grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar entre os resíduos encontram-se compostos de sódio potássio bário cálcio chumbo antimônio cromo além de percloratos e gases como dióxidos de nitrogênio e enxofre esses espetáculos promovem riscos ambientais por quê? então por que que eles promovem riscos ambientais? será que é por conta desses metais? será que é por conta dos percloratos e gases? por conta de que que é? então vamos lá vamos analisar o que está sendo dito aí pra gente e aí eu vou deixar na tela aqui o ponto que vai ser interessante pra gente responder esses espetáculos então por que que eles promovem riscos ambientais? porque as substâncias resultantes da queima de fogos são inflamáveis? não não tem relação tá? os resíduos produzidos na queima de fogos ainda são explosivos? não esses resíduos aqui não são explosivos tá? então aqui o gases de óxido de nitrogênio e de enxofre né? esses gases aqui seriam o NO2 e o SO2 tá? esses óxidos aí estariam relacionados ali com uma chuvácida por exemplo mas não são explosivos tá? e nem os metais formados também os percloratos né? a gente pensa assim perclorato ele tem um certo caráter explosivo mas não vai ser né? tão relevante aí no contexto dessa questão tem uma outra que vai ser mais preocupante tá? o sódio e potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto da queima não né gente sódio e potássio a gente precisa deles aí pro nosso organismo inclusive na quantidade certa então eles não são responsáveis pela toxicidade tá? os produtos de queima da queima contém metais pesados então olha aqui metais pesados e gases tóxicos que resultam em poluição atmosférica então ó NO2 e SO2 são gases que poluem a atmosfera né? podem levar aí a chuva ácida né? mas o principal ponto aqui talvez sejam esses metais pesados e aí eu vou destacar três metais aqui que são complicadinhos tá? então chumbo, antimônio e crômio tá? então esses aí são os que me levam a marcar a letra D como correta tá? para o contexto dessa questão aqui tá? a partir que o material particular gerado se deposita na superfície das folhas das plantas impedindo os processos de respiração celular pode acontecer isso? pode, mas quantidade mínima não vai ser capaz de cobrir todas as folhas e toda a parte da folha e causar um efeito tá? então dentre as opções apresentadas a que eu acho mais adequada tá? embora aqui quando coloca gases tóxicos eu acho pesado para o contexto tá? mas é a que mais na minha visão se adequa ao contexto aí apresentado tá? embora eu discorde um pouquinho dessa gases tóxicos aí eu acho pesado mas os metais sim, sem dúvida ali se tiver no contexto do enunciado tem chumbo antimônio e crômio sim, esses metais dão problema para a gente e aí se ele está particulado ele vai cair em algum momento né? seja com o tempo seja na chuva e aí esse material vai para o ambiente e aí ele pode se acumular nos organismos e chegar até a gente tá? então na minha visão aí o principal a que responde corretamente é a letra D tá? então nessa tela era só a 132 vamos agora para a questão final se eu não me engano deu 18 questões selecionadas aqui tá? algumas ali interface com a biologia aquela da panela de pressão daria para a gente pensar também ali em física que estuda um pouquinho dessa parte aí mas então 18 questões aqui para nós é fecharmos com essa 134 que diz o seguinte as moedas despertam o interesse de colecionadores numismatas e investidores há bastante tempo uma moeda de 100% cobre circulante no período do Brasil colônia pode ser bastante valiosa o elevado valor gera necessidade da moeda bem como gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda bem como a veracidade de sua composição sabendo que a densidade do cobre metálico é de é próxima de 9 gramas por centímetros cúbicos então a densidade do cobre 9 gramas por centímetros cúbicos aproximadamente um investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas A, B, C e D fabricadas supostamente de 100% de cobre e massas 26 gramas 27 gramas 10 gramas e 36 gramas respectivamente essas moedas então com o objetivo de testar a densidade das moedas foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água conforme esquematizado e o esquema é este tá então tava lá a proveta inicialmente aqui 5 então vamos entender o gráfico a gente tem aqui o volume de água e aqui as provetas o volume o volume que tá cada tracinho desse aqui equivale a 1 então aqui começou já começou do 1 aqui que é 2 então do 2 pro 4 a metade é o 3 do 4 pro 6 a metade é o 5 então nesse ponto aqui eu tenho o 5 tá vou fazer um 5 maior aqui nesse ponto eu tenho 5 aqui também que bate no meio eu tenho 7 aqui já bate certo no 10 no 12 e no 16 então eu tenho aqui inicialmente 5 ml adicionou a moeda A elevou o volume pra 7 então esses 2 ml eureca esses 2 ml aqui são que aumentou são o volume de quem? o volume da moeda A quando coloca a moeda B aqui na próxima proveta o volume sai de 7 pra 10 esse volume esses 3 ml a mais é decorrente da moeda B e assim por diante tá então aqui o que a gente vai fazer pra descobrir com esses dados quais moedas que o investidor adquiriu porque é o exercício que ela coloca pra gente com base nos dados obtidos o investidor adquiriu as moedas quais? qual o par de moedas? o que a gente tem que fazer? calcular a densidade que foi isso que ele quis fazer ao fazer esse experimento então a gente vai calcular aqui a densidade da moeda A a gente vai calcular a densidade da moeda B a gente vai calcular a densidade da moeda C e a gente vai calcular a densidade da moeda D pra isso o que a gente tem que fazer? a gente tem que dividir a massa de cada uma dessas moedas pelo volume de cada uma dessas moedas e esse volume opa e esse volume a gente vai obter aqui neste gráfico tá? as massas estão ali ó vou colocar aqui tá bem na partezinha de cima aqui ó então a massa a moeda A tem 26 gramas então vamos colocar só o número ali ó 26 a moeda B 27 a moeda C tem 10 e a moeda D tem 36 tá? então massa das moedas coloquei em cima lembrando né ó densidade de um corpo né é a massa do corpo sobre o volume do corpo então a massa de uma peça de cobre é a densidade de uma peça de cobre é a massa dessa peça dividido pelo volume dessa peça e quando a gente tem volumes irregulares como uma moeda por exemplo uma forma de eu obter esse volume é colocando ela num recipiente que tem um líquido e o aumento do volume desse líquido após eu colocar esse corpo irregular esse material irregular é o volume equivalente a esse corpo ou seja esta parte aqui ó do ponto 5 até o ponto 7 que equivale a 2 ml é o volume do A então o volume do A é 2 porque aqui é 2 beleza do 5 para o 7 se eu pego do 7 até o 10 variou 3 então 3 ml é o volume do B então B moeda B 3 ml do 3 para do 10 para o 12 equivale ao volume do C que são outros 2 ml então o C 2 ml e aqui na última proveta saiu do 12 e foi para o 16 o que me dá 4 ml tá então aqui vai ser 4 ml beleza então aqui fica fácil agora a gente calcular as densidades né então a primeira vai ser 26 por 2 que dá 13 então aqui 13 gramas por centímetro cúbico na B vai dar 27 por 3 que dá 9 9 gramas por centímetro cúbico na C 10 por 2 5 então 5 gramas por centímetro cúbico e por fim a D é 36 por 4 que também dá 9 gramas por centímetro cúbico e se a gente olhar né se você não não tem memória fácil aí ó a gente olhar aqui ó opa 9 gramas por centímetro cúbico era o nosso objetivo tá então pra ser cobre tem que ser 9 gramas por centímetro cúbico então é essa e essa então as moedas B e D eram as moedas que eram feitas 100% de cobre B e D letra D teve bastante letra D nessa questão nessa prova de química acho que teve mais letra D do que as outras então era isso gente essa aqui dada essa questão aqui né questãozinha básica e densidade bem tranquilinha achei bem fácil essa questão é isso então a minha resolução aqui ficou dessa forma tá com isso eu fecho deixa eu ver se tem aqui não tem mais nada já fomos todas então beleza estamos aqui então eu vou lá pra minha tela inicial e de dizer tchau também então essa foi a minha resolução aqui da da prova do Enem se você não entendeu alguma coisa que eu tenha falado aí acha que eu posso de repente ter falado errado eu tentei gravar continuamente aqui só tem uma segunda questão lá que eu comecei de um jeito aí eu mudei um pouquinho o formato mas no mais eu fui gravando continuamente e pode ser que eu tenha falado alguma coisa errada se você perceber coloca aí no comentário tá se você discordar de alguma correção também quiser argumentar aí o seu ponto de vista tá eu tô fazendo as questões de acordo com o meu ponto de vista que pode não ser o ponto de vista de outros professores como eu falei alguns colegas já fizeram correção e eu discordo das correções de algumas correções que eu vi é mas não quer dizer que eu esteja certo vamos ver o que o gabarito oficial vai trazer pra gente essa foi a minha versão se você gostou deixa aí e não deixou seu joinha deixa aí seu joinha se você gostou e acha que alguém pode gostar compartilha com os seus colegas aí esse vídeo e se não é inscrito se inscreva no canal e vamos ver aí se em 2021 eu consigo fazer aí uma programação mais permanente aí frequente continua no canal atendendo aí aos objetivos que a gente tem que é trazer conteúdos pra vocês aqui por meio da resolução de exercícios vou ficando por aqui até a próxima abraço